Música Muito alegre eu te pedi o que era meu Parti um sonho tão normal Discipei meus bens no coração também No fim meu mundo era ideal Confiei no teu amor e voltei Sim, aqui é meu lugar Eu gastei teus bens, ó Pai, te dou Este pranto em minhas mãos Mil amigos conheci, disseram adeus Caiu a solidão em mim O patrão cruel levou-me a refletir Meu Pai não trata um servo assim Confiei no teu amor e voltei Sim, aqui é meu lugar Eu gastei teus bens, ó Pai, te dou Este pranto em minhas mãos Vem, deixaste-me falar da gratidão Morreu no abraço mal que eu fiz Festa, louca, novo anel Sanda-me aos pés Voltei, a vida sou feliz Confiei no teu amor e voltei Sim, aqui é meu lugar Sim, aqui é meu lugar Eu gastei teus bens, ó Pai, te dou Este pranto em minhas mãos Este pranto em minhas mãos Sin, aqui é meu lugar